e fala galera que quem fala é o Thiago seja bem-vindo a mais um vídeo que eu trago aqui para o canal nesse vídeo vou estar mostrando para vocês o passo a passo e como você está colocando a junta do cabeçote nesse momento aqui eu vou tá ajeitando aqui fazer uma limpeza aqui agora né galera passar um pano aqui para deixar tudo limpo bonitinho passando aqui o pano nas camisas vou aproveitar também galera que tô passando um pano aqui e vou tá ajeitando também aqui a juntas observei galera que o lado escrito é para cima beleza tá colocando aqui certinho tá ajeitando aqui vou tá também aqui dando ajeitada aqui no cabeçote para mim já tá colocando o lugar beleza galera mas tem que ter muito cuidado nessa hora beleza aqui os pistão vocês ali um pistão bem no meio rapaziada no meio aqui ó como eu falo no meio para a válvula não pegar em cima viu galera agora repara aqui no cabeçote ali ó que a válvula lá não pode ficar em cima vou mostrar para vocês ó a válvula como é que fica aqui ó passando ali ó tá vendo aí ó ela passa um pouquinho para cima aqui ó então vocês não pode tá montando ali galera é com pistão em cima beleza se você montar com ó é meio difícil tá colocando uma pessoa sozinha mas eu consigo colocar aqui não dá muito trabalho não beleza e ajeitar de novo aqui a junta ajeitar aqui esse fio para o lado para não atrapalhar e nada e tirar e ver se não tem nenhum tipo de sujeira rapaziada aí agora vou jogar no lugar aí jogar não nem colocar com cuidado viu galera muito cuidado nessa hora nessa hora tem que ter cuidado demais vou tá ajeitando ele aqui é bem ajeitado aí para não vou ter que tirar de novo galera já deu um trem errado aqui deixa ver se vai encaixar não vou ter que tirar de novo hein galera e pelo jeito não tá dando canal não hein deixa eu ver aqui se encaixa deixa eu ver é rapaziada eu vou ter que tirar mesmo fora e botar um parafuso aqui para ver se eu consigo achar aqui o canal aqui para mim fazer de guia e esses cabeçote fire rapaziada dá um pouquinho de trabalho mesmo só que depois que colocou no lugar é chupeta para colocar deixa eu ver aqui que eu tô esquecendo ao aqui galera vou ter que levantar ele aqui ó não não vou precisar tirar pessoal mas vou ter que tirar ele vou precisar assim vou tirar ele fora aqui galera porque eu quero colocar aqui esse rolamento aqui que tá na minha mão eu quero colocar esse rolamento galera porque esse rolamento é o seguinte se eu não colocar ele agora eu não vou conseguir colocar ele depois beleza por isso que eu tô vou arrancar ele aqui agora já novo cabeçote só por causa disso e lá e tem que tirar tudo fora galera já fiz cagada aqui ó olha a cagada as mangueiras agarrando agora vou colocar aqui galera o rolamento do esticador esqueci pessoal de colocar se você não colocar na hora tiver colocando o cabeçote rapaziada dá o melhor trabalho para colocar nossa colocar aqui colocar na boca dele aqui no lugar vou limpar de novo aqui galera ver se não quer nenhum tipo de sujeira vou aproveitar vou dar uma soprada aqui pessoal pegar aqui a mangueira de ar vou dar uma soprada aqui tirar de novo essa junta fora vou dar uma soprada para ficar limpinho aqui galera tem que ter muita certeza galera se ficou limpinho porque aqui é o fechamento de cilindro se não ficar bacana pessoal o que acontece aqui essa sujeira que atrapalha tá o motor tem que ser limpa essa parte de baixo aqui eu acabei de fechar ela tá tudo zero beleza galera agora vou de novo com cabeçote para nós ver se vai conseguir aclopar vai dar um pouquinho trabalho galera mas a gente consegue ajeitar aqui puxar um pouquinho para cá ajeitar essa mangueira ali pegar um parafuso guia para nós ver aqui o primeiro aqui beleza observe bem galera que esse essa esse passo a passo que eu tô trazendo para vocês aqui galera eu não uso nenhum tipo de ferramenta não sei as ferramentas do dia a dia que tem minha oficina aí beleza galera ó acompanha aí quem não for inscrito galera já se inscreve aí para não perder nada do meu canal beleza galera direto eu trago aqui conteúdos aqui top para o canal parte elétrica injeção eletrônica tudo quanto a beleza eita pessoal tá dando um trabalho aqui mas vou conseguir ter que levantar de novo aqui a junta saiu para fora que escorregou para baixo galera calma lá deixa eu ajeitar para lá vai dar um trabalhinho galera mas a gente consegue ele agora encaixou vou colocar os outros parafusos aqui pessoal um por um aí esses aí os parafusos lembrando vocês tem que colocar todos os parafusos no lugar antes de apertar beleza se você não colocar apertar um e apertar outro que acontece o outro não encaixa eu vou pausar aqui galera já volto mostrar o restante aí beleza e prontinho rapaziada já voltei aqui já apertei aqui o cabeçote galerinha bacaninha que que eu vou tá fazendo aqui agora galerinha agora vou tá tampando isso aqui para não cair nenhum tipo de sujeira galera beleza agora vou tá colocando aqui rapaziada essas mangueiras aqui beleza vou encerrar o vídeo por aqui galera fica aí com a próxima parte aí beleza trazer a próxima parte para vocês aí fui e aí